Oi Alves sabe rapaziada seguinte no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as minhas antes de Profit tá que eu tô fazendo de 10 a 12 reais por hora como vocês sabem eu já comentei tô utilizando tibia para formar agora para usar tráfego em alguns canais meus e tentar levar mais público para lá a primeira coisa que eu já vou abrir esse vídeo aqui é mostrando o meu personagem e o porquê que eu faço isso tá a primeira coisa que vocês têm que entender que é que esse personagem é em Obscubra que é um retro hardcore e é um servidor onde a coin é a mais barata aqui do tibia tá então é por isso que tem esse valor EA XP você consegue também vender beleza então partindo disso agora a gente vai começar a conversar sobre as antes tá meu personagem vocês vão ver que ele não tem nada demais é um personagem level 686 tá o 7 é aquele 7 que eu comento aqui que sempre que aquele 7 básico faz tudo de Sorcerer que não tem muitos itens caros nem nada demais eu só coloco a armadura para me dar a os dois imbuimentos e eu ter poder trocar de rante a vontade sabe então eu gosto de usar ter um 7 só um 7 custo-benefício porque o meu foco é farm tá bom então bora falar que as antes que eu tô utilizando e o porquê que eu não estou utilizando algumas a a primeira coisa que tem que entender que em servidores retro hardcore você pode vender a sua XP igual eu tô comprando aqui nesse momento ó eu peguei a XP eu matei o cara e peguei a XP que ele dropa eu poderia fazer o processo inverso que é vender a XP tá bom o personagem no meu level atualmente um cacá de XP é de cinco e meio a seis tibia coins ou cacá tá bom então vamos entender essa informação porque eu tô focado em farm então eu vou sim vender experiência beleza que acontece rapaziada é que eu acho que aqui já tem um primeiro problema porque se você focar muito em experiência o que acontece com o seu personagem é que o seu Magic level vai para o Beleleu ou seja o seu personagem mesmo que você up até 700 e volte a 680 cada vez ele vai voltar mais fraco porque o seu ML ele vai para o Beleleu então considerando isso nós iremos utilizar antes em que quando a gente alcançar determinado level e voltar o nosso Magic level não será afetado de maneira então que a gente consiga progredir a gente sempre no Farm sem ferrar o boneco Claro o boneco não vai progredir mas ele também não vai ser muito afetado vamos entender todas as antes que a gente vai falar a partir de agora ela vai ter um tutorial da hante aqui na descrição tá bom a primeira hante que ela é a melhor para Master Sorcerer level 600 a para sempre quando caça solo é flince de Venore mas essa hante ela tem um XP muito bom e um um profite médio um profite bacana então o que que vai acontecer aqui nós não utilizar utilizaremos essa melhor hante porque o que que acontece mesmo que a gente faça sei lá oito KK sete KK hora eu só jogo na 150 tá o profite não vai ser sei lá 700 800 900 K e mesmo que o profite ali quando eu vender a morte pareça que valeu a pena o meu personagem ele vai voltando e conforme eu mencionei então flince mesmo sendo a melhor para esse level será descartado mas não utilizaremos na minha opinião a segunda melhor hante para esse level seria cobra bastion que tem a mesma ideia uma XP média barra alta e um profite moderado um profite médio tá só que se eu utilizar essa hante eu passarei pelo mesmo problema quando eu vender a XP uma ml vai regredir e no final das contas o lucro por hora ele é muito parecido quando a gente troca o profite em relação a XP na hora de vender e tal então agora vamos as antes que eu utilizarei e vocês vão entender porquê a primeira gente que nós teremos como prioridade então para caçar será os Mítima que é uma nova rante em que ela tem o XP e o profite moderado tá o que acontece aqui é que a XP que dá para fazer aqui é de quatro a quatro e meio na ral e o profite de um a 1.3 tá considerando os valores do servidor hoje eu consigo então fazer cerca de 70 tibia coins por hora vendendo essa experiência e comprando com o com o profite o que dá de 10 a 12 reais aí por hora essa hante por ela não ter aquele power level então grande e ela tem um consumo de mana legal porque as criaturas espamam bem e aqui o vissur tem muito valor eu acabo upando ml enquanto eu tô nessa hante o o suficiente para quando eu morrer o ml e o level abaixarem a mesma coisa como uma ml ainda não é tão ml bem porquinho uma ml talvez ele até suba tá bom porque essas contas aqui elas foram feitas de um ml mais ou menos 107 tá uma ml é 104 então uma ml vai acabar até subindo então esse será o meu primeiro foco antes em que eu consiga XP e profite moderado com uma quantidade de tibia coins aceitável Beleza então agora vamos a nossa segunda opção minha segunda prioridade caso os mítimas estejam ocupados será os baixe musta os baixos que seguem a mesma ideia e eles são uma hante muito boa para profite aqui inclusive eu consigo penalizar menos o meu boneco porque porque o profite aqui é um pouco maior ele vai de 1.1 a 1.5 e a XP ela não chega a 4 na rau aqui no meu level vai ficar uns três e meio na rau mais ou menos então ele vai demorar um pouquinho mais para o par e isso vai fazer com que a morte demora um pouco mais aí para ser vendida em comparação para ficar na mesma coisa o profite é um pouco maior então é o que a XP não faz eu compro enquanto marketing tá bom então o profite aqui vendendo a uma XP vai ficar também bem parecido algo em torno de 65 a 70 tibia coins por hora cara e isso é muito positivo então se os mítimas tiverem ocupado eu caçarei baixo e mu é a minha segunda prioridade tá a minhas duas prioridades realmente são as duas primeiras antes mas a partir desse momento agora antes elas ficam mais balanceadas e já não é mais tanto a minha prioridade o terceiro lugar que eu vou caçar então seria nos Jirtabilus ele foi recentemente nerfado e ele tem um problema em relação a XP que para quem joga retro hardcore e quer vender essa XP talvez não seja tão adequado mas ele se encaixa naquele problema que eu comentei no começo do vídeo em que se eu caçar aqui para o farm eu vou conseguir vender a XP que eu fiz aqui sem afetar o ml do meu boneco porque como a XP aqui é baixa ele vai até upar mais ml tá bom mas o farm aqui é um pouco pior eu acho o loot ruim de vender e tal então não é algo que eu realmente quero a XP que eu vou conseguir fazer aqui é uns três três e meio na Hall com um cacau um cacau e 200 de Profit e aqui o farm por hora em tibia coin cai bem fica de 55 a 65 mais ou menos tá considerando o preço que a coin tá atualmente tá então assim é aqui já não não é tão tão legal quanto os dois primeiros mas sinceramente eu vou conseguir caçar as duas primeiras sempre porque é o descubro é meio vazio isso que tá acontecendo aqui agora provavelmente você nunca viu eu tô fazendo uma propaganda de webcam olhando para você mas porque eu tô fazendo isso Rubenote que você pensou que era só hype está indo para o seu segundo servidor um servidor não PVP aquele cara que você pensou que era só hype foi o primeiro a trazer o summer update para o mundo dos server inovação como Guerra de Castelo uma vez por semana valendo um pique de 300 conto ali de forma aleatória para quem participar o Rubenote não é só hype está indo para o seu segundo servidor e o que é bom eu indico olhando nos olhos três citadas anteriormente de fato são a minha prioridade tá bom para tá fazendo aí de 10 a 12 reais por hora não tem opção elas realmente estão cheia agora nós temos mais três opções que aqui daí já cai para um tier B não é algo que eu quero tá fazendo a primeira é falcon bastion tá não tem como falcon bastion continua sendo aqui uma excelente opção para XP e para o Fit mas aqui é um lugar que eu não quero caçar por causa do Lute é um chato de vender é um cara eu não gosto tá e principalmente por o servidor ser retro hardcore tá sempre passando gente para matar o Oberon aí você pega pz lock aí você fica um tempinho preso então eu não quero mas aqui eu conseguiria tá fazendo esse 50 a 60 tibia coins por hora tranquilamente sem afetar o meu magic level posterior a isso nós temos Elfo de gelo tá outra excelente opção com XP e Profit aqui faz vai ser um pouquinho diferente a XP vai subir um pouquinho em relação às antes anteriores e o Profit vai cair um pouquinho mas aqui nessa eu ainda conseguiria vender a XP vendeu Profit sem que seja afetado o meu Magic level isso claro porque eu não tenho mais que level 115 na barra tá se eu tivesse mais claro eu muito alto sim seria afetado então é talvez eu posso colocar até o elfo de gelo antes do Falcon tá caçaria minha prioridade Elfo antes de Falcon porque aqui realmente ainda é melhor do que falco conseguindo aí fazer de 55 a 65 tibia coins por hora e a minha menção honrosa final aqui tá vai para a Warzone 9 tá Warzone 9 não a Warzone 7 a Warzone 7 que eu vou eu teria que testar ainda para ver quanto de Profit eu faria com um personagem level 700 considerando para caçar Warzone 7 aqui no personagem nesse level eu provavelmente teria que usar dois em boi meses de defesa talvez até um Prismatic Ring não sei porque é um pouco mais assado então isso cairia um pouco o rendimento aí do meu Profit por hora principalmente porque aqui em Hardcore o preço do item de emboiment é bem salgado tá eu não cheguei a fazer testes aqui ainda se eu conseguiria fazer um farm consistente por hora sem que rucasse o boneco coisa do tipo acho que sim porque a XP na Warzone 7 ela é bem baixa então quando eu fosse vender a experiência que eu fiz na verdade eu teria ocupado mais ml do que mas a questão é realmente esses custos de emboiment a venda do Lute e tudo isso tá e essas são as minhas antes de Profit como eu vou formar aqui com tibia de 10 a 12 reais por hora lembrando que aqui não tem bait nenhum é apenas a minha condição eu jogo em servidor retro Hardcore caso você joga em outro tipo de servidor você pode cortar esse farm aí na metade tá bom porque realmente o preço da coin vai subir um pouco que você não vai conseguir vender a sua experiência tá bom então tamo junto muito obrigado pelo vídeo aliás muito obrigado pela sua presença tamo junto até o próximo vídeo deixa o like e fui